10 sinais de coágulo no sangue que você não deve ignorar. Você sabe como identificar sintomas de coágulos no sangue? Os coágulos sanguíneos são acumulações que passam de um estado líquido a uma consistência que lembra a de gel. A boa notícia é que, em geral, eles não prejudicam a saúde, já que evitam hemorragias após lesões. Acontece que quando eles surgem em veias profundas, podem ser extremamente perigosos. O tipo mais perigoso é o chamado trombose venosa profunda, que pode provocar um impedimento na circulação sanguínea. E isso não é tudo. Pode ainda haver consequências muito graves caso um deles saia do local de surgimento e chegue até pulmões ou ao coração. Com isso em mente, você deve prestar atenção nesses 10 sinais de advertência que seu corpo dá quando há formação de coágulo no sangue. Mas antes me fala, você já está participando do nosso grupo no Telegram? Lá você vai receber dicas práticas, receitas naturais, remédios caseiros e muita coisa boa. Então, corre e garanta a sua vaga. É totalmente gratuito. Para participar, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Oi, pessoal! Isabela aqui. Tudo bem com vocês? E agora, os 10 sinais de coágulo no sangue que você não deve ignorar. Primeiro sinal, cegueira parcial ou total de molho. A perda parcial ou total de uma das visões é quase sempre um sinal de obstrução da artéria central da retina. É considerado uma emergência médica muito grave, especialmente se acontecer junto com outros sinais adicionais, como vertigem e dificuldade no equilíbrio. Caso tenha percebido algum dos sintomas acima, chame a emergência o mais rapidamente possível. Número 2. Vômito constante. O vômito pode indicar um coágulo de sangue no abdômen. Esta condição é chamada de isquemia mesentérica e geralmente vem acompanhada de uma dor intensa na área abdominal. Quando os intestinos de uma pessoa não recebem quantidade suficiente de sangue, é possível ainda o aparecimento de náuseas e até sangue nas fezes. Número 3. Listras vermelhas na pele. Você notou o aparecimento de listras vermelhas que seguem o caminho das veias? Sente calor ou sensibilidade ao tocar nelas? Se não for uma arranhão comum, é preciso procurar um médico imediatamente. Número 4. Inchaço numa extremidade. Se você notar que um de seus tornozelos está inchado, pode ser sinal de trombose venosa profunda. Número 5. Dor no braço ou na perna. Apesar de normalmente ser necessários vários sintomas para caracterizar a trombose venosa profunda, o sinal mais sério é a dor. Ela é o sintoma definitivo. A presença de um coágulo de sangue pode ser facilmente confundida com uma câimbra no músculo. Número 6. Coloração escura ou vermelha numa perna. O surgimento de pontos escuros ou avermelhados na pele sem nenhuma razão aparente pode indicar a presença de um coágulo de sangue na perna. É possível sentir calor e sensibilidade ou até mesmo dor na região ao esticar os dedos dos pés para cima. Número 7. Dor no peito. Sentir dor no peito ao respirar profundamente pode ser um dos sintomas de embolia pulmonar. A sensação costuma ser aguda e pulsante e pode ser confundida com ataque cardíaco. A principal diferença entre eles é que uma embolia pulmonar sempre piora com a respiração. Em todo caso, é melhor ligar para o serviço de emergência. Número 8. Tosse sem nenhuma razão aparente. Se às vezes você tem ataques inesperados de tosse seca, dificuldade para respirar, aumento no ritmo cardíaco e dor no peito, pode estar sofrendo de embolia pulmonar. Nesses quadros, é comum a eliminação de mucosidade e até de sangue. Número 9. Dificuldade para respirar. Quando a pessoa sente dificuldade em respirar profundamente, pode ser sintoma de coágulo de sangue no pulmão, mais conhecido como embolia pulmonar. Número 10. Coração acelerado. Quando a pessoa tem um coágulo no pulmão, pode sentir taquicardia. Nesse caso, o aumento dos batimentos cardíacos pode ser causado por um baixo nível de oxigênio e, como consequência, o coração tenta compensar a escassez, batendo mais rápido. É isso, pessoal. Se você notou que está sentindo algum desses sintomas, não hesite em procurar ajuda médica. Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias. Se você chegou até aqui, deixa um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo.